É, já que estamos falando sobre o Congresso Nacional, aprovação de projetos, o que não é o forte do Congresso Nacional, muito menos no ano eleitoral, em meio à Copa do Mundo, direto para Brasília, em áudio e vídeo. Bom dia, José Maria Trindade. É isso, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Já estamos aqui no Planalto Central do país. Pois é, houve mudança, sim, do ritmo da política por aqui com os jogos da Copa do Mundo. Mas não exatamente, Tiago, aquela trégua pregada pelo presidente Michel Temer. Houve decisões importantes da Justiça, inclusive do Supremo Tribunal Federal, mas o Congresso Nacional é que mudou mesmo. Houve uma paralisação até entendida diante da tentativa de recuperação política dos deputados e senadores com eleição marcada para este ano, né? E agora faltam 15 dias, duas semanas. Essa é a próxima para funcionamento do Congresso Nacional. No dia 17, o Congresso entra em recesso parlamentar. Isso está na Constituição. Mas antes, os deputados e senadores têm que aprovar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas só um acordo, e é isso que está sendo tentado, né? É que pode votar algum ou outro projeto importante, menos esse aí polêmico do agrotóxico. Isso aí está muito difícil, ainda há divergências. E o plenário da Câmara vai enfrentar esse assunto de uma forma muito difícil, né? Mas, enfim, é ano eleitoral e no segundo semestre, Tiago, a notícia de que será ainda muito mais paralisado. Professor Vila. É, e você já tinha já levantado essa questão, né, Zé? É, ano com eleição, Copa do Mundo, a tendência era essa, ou seja, até outubro, até setembro, que não tem ninguém. E quem não é reeleito, e em torno de 40%, deve ser mais ou menos a média histórica, não vai aparecer novembro até meados de dezembro, que é Natal, né? Então, o Congresso, a tendência é não funcionar efetivamente esse ano, né? É, e um momento importante, viu, para a política. Os partidos estão definindo as coligações partidárias, vão escolher os vice, né, nas chapas, nenhum foi escolhido ainda. Então, a situação agora é de discussão de política e a sobrevivência dos deputados, porque se eles não forem reeleitos, acabou a mamata, acabou a teta por aqui. Olha, professor, um ou outro deputado me procura dizendo, olha, é que há trabalho fora, não é exatamente aqui, e que não se deve medir a qualidade de um parlamento pelo número de leis aprovadas, mas é isso mesmo, mas tem que ter presença. Afinal, eles são pagos e eleitos para exatamente estarem aqui em Brasília, não é isso? É, eles podem, eventualmente, não se destacar pela produção legislativa, mas pelo debate, né, sobre a conjuntura econômica, política, a questão da política externa, tem comissões para isso, tem tantas comissões, né, na Câmara e no Senado e tal. A grande questão é que ele, todo mundo está focado na Copa do Mundo, é mais que natural, depois vai estar todo mundo olhando para as eleições e ninguém vai estar olhando para o Congresso Nacional. Eles aproveitam e vão receber seis meses sem trabalhar. lembrar que ainda tem aqueles não-releitos que vão ficar até janeiro, né, lembrar que janeiro também eles vão receber o dinheiro de janeiro. No fim de tudo, eles vão sair com um belo dinheiro e debate que é bom nada, basta ver, assistir a TV Câmara, a TV Senado, que cura insônia crônica, né? É, os novos chegam em fevereiro mesmo, no dia 1º de fevereiro. A gente nota que a distensão na política, diante das reuniões no Palácio do Jaburu, que é a residência oficial da presidência, da vice-presidência, mas desse governo da presidência. O presidente Michel Temer agora tem tempo para caminhar, não tem mais aquelas tensas reuniões seguidas no Palácio durante o domingo, né? E ele até chutou aí um resultado para o jogo de logo mais de 2 a 0. Zé Maria, estaremos todos torcendo, bom trabalho para você, até mais tarde. Perfeito, obrigado, muito bom dia.